Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Na moral, eu não tenho palavras pra agradecer vocês, tá ligado? Eu tô ligado que tipo, a gente não é só um bonde, é uma família doido Até o Corleone que tinha ido embora, mano Na moral, eu tô com o coração batendo forte, mano É uma surpresa, foi uma surpresa pra mim ver o Corleone aqui de volta Porque o Corleone já tinha ido embora, entendeu? Ih, cara Ai, você tá enganado, meu paciente Como assim? A surpresa maior tá atrás de você Atrás de mim? Alisson Que? 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 Ai, ai, ai Ou, ou, que brincadeira de mal gosto essa daqui doido Na moral Alisson Alisson Mano, eu vi esse cara morto no chão, doido Você perguntei o que foi? Eu vi esse cara morto no chão Como que esse cara Tá acreditando, Alisson? Mano Mano DJ, eu vi o Alisson Que? Quero que esse cara é Ai, ai Aonde? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ombra, 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 ombra 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 Ombra, levanta ombra, levanta ombra meu deus do céu meu deus do céu alisson é você mesmo alisson como assim velho como você tá vivo eu vi você todo baleado bicho eu tentei te acordar em você não acordava calma calma acho que eu não ia acordar tava desmaiado por pressão saída caída as coisas entendeu caraca velho é tu mesmo doido essa toagem o doido calma você quer saber o que aconteceu é lógico que eu quero saber mano é lógico que eu quero saber o negócio é o seguinte velho eu sofri uns tiros aí só que tipo assim um tiro passou três milímetros do lado do meu coração dois tiros eu faço quatro milímetros do lado do meu pulmão e os outros foi só tipo o meu deus do céu para 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 não não alguém me dá um soco me dá um soco por favor alguém me dá um soco caraca doeu mano mano eu não tô acreditando não cara mas porra mano eu tô mal feliz doido na moral velho eu tô mal feliz doido você não sabe como é que eu fiquei não velho não vem não vem querer me beijar não doido porra mano na moral doido porquê que vocês não me falaram isso aí antes velho eu tô chorando que o doido você acha que foi quem que falou para os cara que o seu ônibus tava saindo com você dentro eu quero saber porquê que vocês não me falaram isso aí antes doido qual estava vivo eu não sabia fazer nada eu pra mim está tudo louco eu não estou dizendo fora o que está acontecendo aqui olha olha só negócio assim resumindo quem me salvou foi o tg ali o tiaguinho tá ligado ali o do mal o do mal e o tj eu tava eu tava lá dentro do hospital e os cara me deu como morro entendeu e aí eu fui no necrotério tava no necrotério preste tipo assim no saco preto e aí os cara não sei que esses dois arrumou me acordaram tipo uma injeção letal uma parada assim não sei como assim doido como que esses caras conseguiram entrar no hospital no necrotério uma van de enfermeiro cara a gente matou dois paramédicos pegou roupa deles tá ligado não sei o pé mano isso é muita coisa minha cabeça velho é muita coisa acontecendo um dia só velho olha maluquice é muita coisa boa mas caraca é tá ligado mano eu não 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 a ficha ainda não caiu mano a ficha ainda não caiu velho a ficha ainda não caiu para mim tu tava morto velho é homem está aí vivo rapaz que é isso corleone tu tem noção corleone tu sabe o que é isso cara tudo tudo o que importa o que importa que eu tô vivo maluco e tu tá livre eu tô vivo tu tá livre e a liberdade cantor e agora o aquele bagaço por isso caraca vai ter vingança assim mano e qual é a arma aqui ó para acertar a cara dele sim 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 relaxa eita caraca eu quero eu quero tomar cuidado aqui ele como ele está aqui atrás eu não tô acreditando eu não tô acreditando eu não tô acreditando velho não é possível calma mano não é possível qual é a gente tá fraquinho na situação tá viado sem arma sem munição sem dinheiro como assim doido como assim fraquinho mano sem nada viado sem nada a gente tá fraquinho na situação mano a gente foi na cara e na a coragem lá para poder te resgatar tá ligado só tinha mas hoje tá quase pistola e um fuzil tô ligado cadê o corleone doido o leone tá ali pensando na vida ali ele tá vendo ali não sei eu não sei de boa de boa velho eu vou precisar de um tempo para mim acreditar mesmo que é o alho tá ligado enquanto ele não voltar com as palhaçada aí velho que eu não perceber que é o alho só mesmo eu não vou acreditar não 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 é muita coisa na minha cabeça não é muita coisa na minha cabeça mas aqui mudando de assunto o leone seja bem-vindo de volta cara vai ser muito bom se você de novo aí com a gente tá ligado infelizmente ele este eu não pode ficar aqui como assim com o leone eu só saí de minha casa do meu lugar de menino entendeu de minha casa somente para ajudar os te homens a retirar se tu tá tá dizendo que tu não vai ficar com a gente aqui de volta com o leone a gente precisa de tu cara o leone você sabe dessa vida mas essa vida não saiu de você não cara uma nova vida se ela no sangue tá no sangue com uma chica que aí de ter uma coisa calma aí calma aí calma aí deixa ele falar isso tem o que tem o que tem uma chica se que estou enamorado e aí de ter uma chica mulher chica e se eu não posso ficar muito tempo eu só vim apenas salvar e ajudar amigos antigos e sim sim tô ligado pero eu não quero ir agora se queria passar uma apelido em uma cidade para comprar umas lembrancinhas para mim mulheres e vai comprar lembrancinhas para ela e se comprar uns presentes e algumas coisas para ele vai morar hoje foi o leone é os que eu pretendo é os que eu pretendo é os que eu pretendo ficar com saudade do seu tem muito sabe não quer deixar o relógio comigo aí eu para sempre olhar para você aí matar saudade pô eu não vai pegar nada que o leone é uma casa que restante se foi não vai aproveitar lá para comprar os negócios e como você dá um bonde para a gente até lá na cidade como assim eu posso facilitar isso para você vai agora vai agora sim sim vamos agora aqui então vambora então achei que a gente ia ficar aqui do cara eu vou aqui dentro aqui vocês se encaixem vocês se encaixem aí aqui atrás e tá ligado tem três espaços aí cabe todo mundo bora cor leone eita velho não ah vai que vai não pode ir pode ir pode ir pode ir na frente pode ir do mal então entrei a gente entrei te jogo aqui atrás eu vou entrar por trás então caraca ele foi no fundo tinha lugar que você sentar doido não deixei atrás ele cabe ele cabe é um local que tem um bagageiro para coisas pequenas entendi mano vamos lá caraca eu tô escutando tá escutando vamos embora doido caraca velho eu não tô acreditando que tá acontecendo não doido não tô acreditando mesmo e aí ai 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 mano até que enfim tô de banho tomado tirei aquela roupa da prisão os caras já arrumaram uma peça para mim já deixa eu ver com essa coisa de mano ô rapaziada fala aí é é escafofa aqui que a gente tá tendo que ficar mesmo infelizmente infelizmente por enquanto esse aqui tá ligado mano infelizmente eu só tem essa peça aqui para mim aqui velho não tem mais nenhuma não a gente tá fraco você não tá acreditando doidão tá louco TJ deixa eu te falar mano o que que aconteceu lá depois daquele dia que eu aí TJ eita porra até agora eu não acostumei com ela tá vivo mano eu esqueço tudo aí aí foi com isso daqui ó dá um beijinho nela aqui que foi isso daqui que te salvou doido mal sai dessa ladrão eu sei de beijar cana né comigo não se você falou que que você perguntou doidão que que aconteceu depois da lá da favela porque você lembra que eu fui atrás do barba negra na hora que a gente começou invadir que a gente desceu do helicóptero eu não vi mais o do mal que aconteceu contigo do mal eu te digo não faz mais isso não beleza eu tava encorralado mano só porque que eu fui atrás dele TJ ele tava baleado mano o cara tá ligado tá ligado tá mas isso não vem o caso é a gente matou quase todo mundo tá ligado né sim a maioria teve uns que correram também então não foi 100% tomado uns que correram barba negra fugiu assim como os capanga dele por isso que foi atrás sim eu fiquei sozinho lá na favela viado sozinho eu não encontrei o do mal do mal tava lá para a parte de baixo lá onde encontrou só depois sim aí você correu atrás do barba negra beleza e depois é ficou um pouquinho mais tarde barba negra voltou aí tinha uns capanga dele lá eu fui me escondi aí eu escutei ele falando que ele te atropelou mano sim sim foi uma treta muito sinistra mano eu tava na cola dele tá ligado só que aí do nada eu perdi o malucão de vista do nada velho eu parei eu falei ele ele deve ter passado direto parede tipo na ribanceira se o maluco vem do nada sai de um posto de gasolina lá velho e bate em mim com tudo e mandou para longe mano pois é aí a gente conseguiu fugir de lá eu do mal mas só que ele ficou muito fraco mano muito fraco pouquíssimas pessoas entendeu lá com ele sim sim o muito fraco mas isso não abalou o cara não doidão o cara é ficar grossa tô ligado e agora como é que ele tá mano agora meu amigo agora ele tá mais forte do que nunca doido é sério não isso não tô ficando mais o cara tá o cara tá fazendo só assalto de primeira aí beleza sobre um comboio militar mano três helicópteros vários comboio militar sim mano invadiram a favela dele invadindo não entregando armamento o que certeza ele cara é forte pô o cara ele tá com metade da cidade na caneta relaxa relaxa olha só agora agora é hora de tipo assim o negócio agora velho é a gente não ficar louco por vingança tá ligado porque vai ser um tiro no próprio pé tá ligado a gente tem que é trabalhar mano para a gente se fortalecer e no tempo certo a gente conseguir derrubar esse cara demorou e o coleão não vai fortalecer mesmo não deixa o coleão embora ele tem a família dele mano fala nisso quem compra o coleão ele tá aqui eu fui lá buscar ele velho bonitão aí ó caraca bobo grande aí para cima de nós aí só de fazer se liga se liga e a favela lá mano a favela do do campinho tá tomada ele tá dominando ela ainda só que ele fica lá não velho ele fica lá não ele fica lá que ele fica lá sempre tá ligado entendi mas a dele principal lá mesmo tá ligado mas se a gente invadir a do campinho ele vai descer lá para meter balão nós tá ligado não relaxa relaxa bem antes de fazer qualquer coisa ou aquele mk3 que tá ali tá você tá andando tá com gasolina de boa se liga vamos fazer a fita semana passada né vamos fazer o seguinte então o tj a gente vai dar um rolê aí já é feito só para a gente tentar conseguir as informações aí tudo mais eu acho que você faz uma parada para mim nos próximos nos próximos não mais rápido eu conseguir beleza toma essa pistola aqui ó coloca na cintura aí ó faz o seguinte mano ó então pega esse silenciador aqui pode que a gente vai perder um silenciador de um fuzil mas acho que a gente vai precisar não serra ele no meio coloca na pistola para mim já tenta fazer uma gambiarra aí eu só preciso que essa pistola não faça barulho demorou vou ter que levar nos mano lá que fez esse silenciador não pega uma faca ali pô serra tu mesmo tenta encaixar marca uma fita isolante na pistola e dá um jeito aí para mim já é rapidão demorou o tj vamos ali fora ali mano cola aí cola aí você já que agora 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 deu o do mal quando ele terminar você traz para mim já é já é vamos lá vamos lá caraca mano você é muito bom respeito eita pô a outra movimentada eita caramba movimentado né que o tj essa quebrada aqui é de boa mané de boa era não é mais entendi aí se liga tj tá ligado falei mano não falei perto do alice lá nem perto do mal porque aqueles moleque tem adrenalina no sangue tá ligado eu vou pedir para a escola com silenciado naquela favela lá naquela favela naquela pistola porque a gente vai lá na favela do Campinho tá ligado eu e tu mané e você sim 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 só que não é pois eles que tem adrenalina não a gente tá ligado já conseguiu doidão no acaí no fernão que é isso pô já conseguiu me dá aí me dá aí me dá aí nossa moleque ficou parecendo que é dela mesmo mano é vida não relaxa lá então uma bike motorizada estão sacanagem comigo né bagulho aí fi negocinho menor perdeu ninguém mandou não me deu o bagulho que eu pedi para ele fazer por demorou demorou aí se liga eu vou dar um rolê que o tj já é você fica de boa e pode crer a gente só vai dar um rolê aí tranquilo tranquilo aí o tj entra no carro aí mano ó evita sair mano evita sair fica aí tranquilo que aí qualquer coisa na hora que eu chegar a gente troca uma ideia aí demorou deixa para trás então e aí tj se liga o negócio é o seguinte mano eu quero chegar lá eu quero pegar um malucão daquele eu vou dar pelo menos uma nas pernas dele só para aprender ficar esperto tá ligado mas não vou matar não vou deixar um recado para o barba negra velho você tá de volta vou deixar um recado para ele tá ligado quero mostrar para ele que eu tô de volta que eu não eu não vou eu não vou ser covarde pegar esse cara pelas costas não doido eu tô com sangue com sangue no olho aí velho todo mundo um ódio desse malucão eu quero ser você homem tá ligado para bater de frente com ele vou derrubar ele mané só que isso aí vai ser não tem por ser só que eu já quero que ele saiba que eu tô vivo tá ligado que ele não vai ficar aprontando as deles aí não que agora que o bonde está de volta aí mané a gente vai descer para pista aí vai causar terror aí demorou tudo pela vingança pois é mano e pois é a gente vamos lá a gente vai lá vamos pegar esse cara aí vamos dar uma torturada nele deixar o recadinho meter o pé beleza que a gente tem que ir lá para o barraco do corleone para gente despedir dele antes dele ir embora demorou demorou vamos lá o tj eu tô olhando essas ruas aqui mano olha isso mano olha só nostalgia vou entrar por aqui ó cuidado aí mano eu acho que mano não tem condição não esse barba negra só pode ser esse cara era empresário velho porque aquela favela dele lá velho tem um monte de comércio e essa daqui agora parece que tá fluindo para caramba doido mano a gente tá arriscando demais velho olha isso e outros moradores preferem a gente tá ligado tô ligado mano os dias mesmo os cara tava reclamando aí a dona maria passou lá na frente do lugar onde a gente tava ela conversou comigo é é foi até ela que deu o papo do alice que não foi o ele foi ambulância tá ligado sim sim eu desconfiei caramba cuidado cuidado vem para cá logo o tj se liga mano a gente tem que conseguir pegar um cara aqui agora mano mas na calada tá ligado a gente não pode fazer barulho nenhum doido barulhinho porque se esses caras souber que a gente tá aqui eles vão vir pesado para cima da gente demorou então vou usar essas duas aqui só de precaução mesmo não só se descobrir mesmo você deixa que eu vou tentando derrubar eles aqui demorou pode crer não relaxa não sei se foi uma boa ideia uma má ideia tá ligado caralho tudo isso daqui é do bom hein eita doido isso aí bate certo ó irmão isso aí tu fuma isso aí tu começa a ver novinha sabe como novinha com giromba ehehehe tá doido não é que é do bom mesmo hein aí ó mas é bom apagar isso aí pô chefe passa aí doidão chefe passa ver nossas coisas trancas ele não gosta de brincadeira ele não gosta de brincadeira não doidão pra cá pra cá e aí tem novidade de quando ele vai voltar aqui pra cá pra esse lado da favela aí doido tá só chila vou dar uma olhada aqui pro lado aqui ver se tá passando alguns corre aqui calma aí tranquilo mano perdeu 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 o parou 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 não se mexe não se mexe fica quieto fica quieto fica quieto fica quieto senão vai tomar tá ligado vai tomar qual que é seu nome qual que é seu nome mascarinha mascaria é o que rapaz tô perguntando o nome doidão fala direito porra tô perguntando o nome mãe levanta desse chão aí anda logo calma aí véi tj cobre retaguarda aí mano fica na fica na proteção aí anda doidão anda aí fala logo seu nome doido fala lá o seu nome velho é o que mascaria que porra essa de nome doidão aí na moral cadê o barba nega não sei de nada não cadê o barba nega doidão vou dar um dos grãos cadê o barba nega porra tá querendo morrer tá querendo morrer tá não sabe doidão tu vai descobrir meu irmão vai descobrir tá ligado olha aqui ó eu vou te ver eu tô fazendo isso aqui contigo agora é só para tu dar um recadinho ele me pegado ó tá vendo vou pisar em cima de ser machucado para torturar mesmo doidão ó toma aí você lá ó não grita não não grita não senão você vai chamar a atenção vai chamar a atenção tá ligado seu comédia se ligou você acorda 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 por acorda doidão caraca tj o tj oi vai vai acordar não doidão quer fingir de morto não dá um tiro na cabeça desse cara aqui tj só para assustar só para assustar não dá não hein dá um tiro na cabeça desse cara aqui tj anda porra levanta você vai morrer se você não levantar por cara comédia doido olha aí ó você não vai falar cadê o barba negra não fala doidão isso aí doidão você dá recado para o barba negra demorou você dá esse recado aqui para o barba negro fica caída e vacilão com medo com medo eu não acredito eu não acredito que esse cara tá solto soltaram o rd tá doido mas isso não vai ficar assim não eu 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 vou vou atrás dele vou e vou fazer o serviço eu mesmo não vou deixar passar por essa não não vai mesmo não 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 vambora 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 não 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 relaxa mano a nossa parte a gente já fez tá ligado foi dois comédia do bonde dele para vala demorou agora a gente só precisa saber esperar mano esperar beleza vamos esperar que aí agora ele vai ficar doidinho vai ficar nervosinho e vai procurar saber quem foi que fez isso deixa eu dar uma ré aqui para tu entrar e ele vai saber rapidinho você matou aquele cara ali não né oi você matou aquele rapaz se ele não morrer ali é porque ele é um escolhido de deus tá ligado porque eu não brinquei no serviço não vai ser um pouquinho difícil ele saber quem foi não relaxa vamos lá o ITJ serviço feito mas agora é só esperar demorou essa casa aqui no moral vamos entrar aqui ó eu pensei que tu ia passar direto tá doido você é louco mas tem que encher pneu aqui ó que que vocês estão arrumando aí deixa o bagulho e deixa filé tá ligado eu acho que você foi andar e passou acima de uma pedra a verdade tá murchando pneu tá murchando pneu tá murchando pneu de boa aí que sangue é esse daí na sua roupa aí sangue que que é isso não nada não nada não relaxa 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 se não é sangue meu não pois não é sangue meu não a gente não pode deixar o cara embora sem despedir dele não ele a gente marcou de encontrar lá na cachoeira demorou demorou então mano vamos aí eu pego essas coisas e vamos lá é pô entra aqui no carro aqui ó aí empurra o banco do lado ali para frente entra aí atrás demorou vai ter que apertar daí é o o único carro do lado e o corleone tem certeza mano é exatamente eu só tenho que agradecer é tudo que os filhos fizeram comigo durante todos esses tempos e eu só bem correndo não vai não 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 vocês têm nem que entender uma coisa todos vocês uma hora todos nós outros teremos que sair dessa vida e esta foi me deixa eu tenho que voltar para casa tem uma mulher que eu amo muito futuramente vou ganhar outro filho parabéns corleone parabéns esse papai quando o nome dele de corleonezinho não é só o nome dele de alisson a linha eles uma mulher assim a menina alícia então alícia coloca alícia na menina tj na menina pô menina 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 sim valeu eu tenho que agradecer por tudo que você fizeram eu tenho que agradecer cara você me ajudou tirar me tirar lá de dentro não 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 vai bem vai bem vai bem você não tem noção no tanto que eu estou infeliz por rever meus verdadeiros amigos que não é nós que o leone é nós que o leone homens foi um prazer trabalhar com os tênis ali o coleone diga mesmo fique bem todos os tênis falou que o leone vai com deus parceiro vai na paz lá em mano se cuida adeus homens adeus mano adeus caraca cara é firmeza né mano cara veio aqui só para me ajudar mesmo né velho tá mexeu mano firmeza o cara é piloto olha isso cara tá bem de vida né mano tem dinheiro não precisa mexer mais com isso falou que o leone falou mano vai na paz e aí tô aqui que esses filha da mãe tá ficando né daí não vai ficar senão não vai ficar senão vou acabar com essa palhaçada é agora saber até aqui pronto vai ser aqui agora filha da mãe mas o que é isso que tá acontecendo não acredito tem que ir para o helicóptero não vai parindo adeus vacina a 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 Legenda Adriana Zanotto